Fala corretor de imóveis, Franklin Deluzzi falando aqui pra você e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre geolocalização. Você já ouviu falar sobre isso? Você entende o que é geolocalização? E pra entender melhor sobre isso, é uma coisa que a gente vê muito no mercado, uma rejeição sobre isso, é o fato de colocar ou não os endereços nos imóveis, nos sites imobiliários, enfim. E você, o que acha sobre isso? Você coloca endereço no seu imóvel ou não? Qual o benefício que isso traz pra você? E pra explicar melhor sobre isso, eu vou te mostrar o porquê você precisa identificar que colocar endereço nos imóveis é uma oportunidade pro teu negócio. Se você fazer uma pesquisa nos principais sites imobiliários do mercado, você vai identificar que a maioria dos sites, eles não aceitam mais imóveis sem endereço. E se eu entrar hoje no meu site, você pode testar isso também no seu site, existe uma coisa chamada mobile. E o que é mobile? É o fato do layout do teu site se adaptar a dispositivos móveis. Quando você não coloca endereço, ele não aparece no mobile, a gente começa a identificar que os imóveis que estão sem endereço, literalmente, eles não vão ser vistos pelo seu cliente. Porque hoje, 90% dos acessos são via mobile. E só pra você entender mais claramente como isso acontece, é o seguinte, se você observar hoje, no Facebook, ele tem um aplicativo novo onde você consegue identificar as pessoas próximas a você. Tem uma mãozinha assim, você aperta, você consegue notificar que aquela pessoa tá próxima a você. Como isso acontece? Se você identificar, quando você tá acessando uma rede Wi-Fi ou até mesmo um dispositivo móvel, a rede móvel, o provedor consegue identificar exatamente a geolocalização de onde você se encontra. Por isso o fato desses aplicativos identificar onde você está. Hoje, no Facebook, você consegue criar campanhas colocando exatamente o endereço. Um exemplo claro que aconteceu comigo aqui em São Paulo foi o seguinte, eu tava lá na casa da minha tia, e abri meu Instagram e vi um anúncio de uma construtora. E eu fiquei ali olhando e tal, gostei, fechei. E quando eu saí do apartamento, que eu passei dois quarteirões próximos, eu comecei a identificar ali a mesma construtora que eu tinha visto no meu Instagram. Então a gente começa a identificar que se a gente tem esse tagueamento de endereço, a gente tem vários benefícios por diversos pontos. Primeiro, geolocalização pela questão do mobile, se você não conseguir, se o cliente não, se o seu endereço não tiver no site, você não vai conseguir mostrar isso via mobile. E outro, porque você consegue identificar onde as pessoas estão e os portais ou até mesmo você, criando campanhas no Facebook, vai poder anunciar para aquela localização em específico. E com certeza, assim você vai conseguir converter muito mais clientes para você. Essa é a dica de hoje, espero que você tenha gostado, comenta aqui o que você achou, se você coloca ou não, se você tá convencido de colocar agora o endereço no seu imóvel. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.